Fala galera do DC Games! Maravilha! Estamos chegando com o vídeo depois de um longo e tenebroso, uma longa e tenebrosa semana, que eu não apareço aqui há mais de uma semana, com o vídeo por conta de tudo que eu já falei, não vou ficar repetindo. Mas estamos de volta com o modo carreira bodão, tá ali o bode ali em cima do escudo, grande bodão, o nome do bode sabe o que é? Qual o nome do bode, Maravilha? Dá um nome pro bode aí, bode Chico, bode Chico, é o bode Chico, bode Chico, né, em homenagem ao que está acontecendo aqui na nossa casa, Chico, é bode Chico, é o bode Chico o nome do bodão, então bode Chico tá ali, tá pra cair o bode Chico, hein galera, porque a gente nesse início de temporada é terrível, pra quem não sabe, eliminação na pré-liga dos campeões, vitória em cima do Borussia, mas derrota pro Twente dentro de casa, na Liga Europa, não tá legal não, nós vamos ter esses três jogos aqui pela Bundesliga e a minha situação com a diretoria do bodão, ó, o próximo mês já tá, meu Deus, eu tenho que mostrar no teleco aí, gente, é, minha relação com a diretoria do bodão não tá boa, então vou ficar de olho aqui nas propostas de emprego, de repente eu vou meter o pé aí do bodão, por enquanto não tem nenhuma. Vamos lá, classificação do campeonato, pra apresentar o Bayern de Munique, o campeonato tá no início, é o líder com 10 pontos, o Wendtrasch, o Wendtrasch, Frankfurt 10 pontos, o Schalke 9 pontos, Wolfsburg 9, Hannover, Hoffenheim, eu tô lá embaixo, eu sou o 11º com uma vitória, um empate, duas derrotas, vamos ver se o bodão consegue aí uma reação, os contratados ainda não engrenaram, Boateng, Bernard, ainda não entraram no nível que eu quero, né, vamos lá, vamos enfrentar o Werder Bremen, que tá voltando, né, tá na 12ª posição, jogou a temporada passada a Bundesliga 2, e vamos lá, vamos tentar essa vitória aí. Nossa Senhora! Bom galera, termino o jogo, e é o seguinte, não tem mais como continuar no bodão, os jogadores estão fazendo corpo mole, 4x0 pro Werder Bremen, não pode não acontecer nada, uma derrota dessa aí. Então é o seguinte, eu tô fora do bodão, ah, você já falou isso várias vezes, vamos agora pra valer, cara. O que você só vai ver? Eu vou o seguinte, eu vou simular os jogos até aparecer uma proposta de contrato com algum clube, eu não tenho como continuar no bodão, os caras não querem, pô. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Quer nem saber se tem proposta de emprego aqui, ó, ainda não tem. Então vamos começar a simular aí, ó, meu assistente que vai jogar. Ó, quer ver como eles vão começar a render agora? Agora vão começar a render, ó, 2x0, em cima do Freiburg. É, agora, né, o técnico que eles fizeram derrubar caiu. É, agora, né, o técnico que eles fizeram da guerra, ó, o técnico que eles fizeram da guerra. E, agora, né, o técnico que eles fizeram da guerra. Bom, galera, vocês viram aí nessa passagem de tempo rápida que o bodão queria mesmo que eu saísse. Depois que eu saí, tá ali brigando pela Liga Europa, terceiro lugar, tá bem no campeonato alemão, com várias vitórias. Eliminou o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha. Quer dizer, o problema realmente era comigo. Então, eu tô mudando de clube, recebi aqui uma proposta, recebi não, né, me ofereci, na verdade. E aí os caras aceitaram. Darmstadt, é o meu novo clube, clube humilde, a luta é contra o rebaixamento. Eu vou aceitar a oferta porque com o bodão não dá mais, o clima ficou pesado. Ué, deixa eu ver aqui. Fui ou não fui? Fui. Tá aí, DC Games promete linha dura no Darmstadt. É o meu novo clube, clube humildezinho, sem dinheiro, sem nada, sem estrelas. Mas é o que virá na sequência do modo carreira. Valeu, galera, vamos estudar esse elenco aqui, saber o que dá pra fazer e muito mais. Até o próximo vídeo e agora vai ser sufoco. Temos seis pontos, o Hamburgo tem nove. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. E o nosso próximo compromisso, primeiro e próximo, é contra o Bayern Leverkusen.